Roupas, remédios, talheres, lanchinhos, chapéus e até presentes. Estes itens fazem parte das malas de Adriana e Marli durante os sete dias da Romaria Afonso Maria de Ligório. As duas amigas saíram de Rio Claro com mais 48 pessoas para encontrar o resto do grupo em Três Corações. De lá elas seguem a pé por Cambuquira, Olímpio Noronha, Maria da Fé, Itajubá, Venceslau Brás, Pilões, Santa de Virges, Guaratinguetá e por último a Aparecida, um total de 200 quilômetros. Durante o percurso os fiéis recebem apoio da organização da Romaria e principalmente da população. Nós temos um carro de apoio que é uma van que se caso alguém se machucar ele tem esse apoio para estar indo e sendo socorrido. Tem um carro que vai com as águas para levar água, refrigerante, guentureide para nós porque a gente não passa sede nem fome. Tem um caminhão que vai com a cozinha, então eles vão preparando nossos alimentos e tem um caminhão que vai e leva os colchões para nós, a nossa mala. Tem todo um apoio, toda uma organização por detrás de tudo isso. Que é por isso que a gente consegue chegar até lá, né? De repente você está tão cansado, subindo uma serra, alguém fala assim, quer um copo d'água? Quer um gole d'água? Então você não tem nem receio em pegar a água da garrafinha e tomar. Então é muita doação, é muita oferta, é muito amor. É assim, uma mão que te estende e você fala, nossa, é a melhor mão que eu peguei. Nossa, bom dia, um abraço, um beijo, um cântico gostoso do lado de uma pessoa faz toda a diferença. Então é a doação. O trajeto não é fácil. Durante a caminhada, os romeiros enfrentam muitos desafios. O frio, a chuva, os morros, são muitos morros, né? Muitos em declive. E então você tem que ter um preparo mesmo físico para poder aguentar subir tudo isso. Neste trajeto, um item especial não pode faltar, Nossa Senhora Aparecida, que também leva pedidos de quem não pôde fazer a romaria. Vai cartinhas das pessoas, dos familiares que ficam aqui, né? Eles sabem que a gente está indo para lá, para a nossa romaria, então eles falam, leva uma cartinha para a mãe. Então, com certeza, dá a cartinha, a gente leva. E a gente coloca no nosso santinho e caminha o tempo inteirinho com ela. Quando chega lá, a gente coloca nos pés dela. Se as malas parecem grandes na ida, na volta elas vêm muito mais cheias. Dentro das bagagens vem amor, amizade e muita experiência. Eu falo que a romaria, ela começa quando você chega em casa, porque é para você fazer tudo que você aprendeu lá. Porque o amor transborda, então você tem que passar. Quando o amor transborda, eu falo, amor sempre é bom, mas ele tem que ser passado, não pode ser guardado. Marli já participa das romarias há sete anos e Adriana há seis. E a sensação para as amigas é indescritível. É o meu crescimento espiritual, é de onde eu aguento. Eu chego lá, eu me recarrego e volto para Rio Claro, recarregada para enfrentar tudo que tem que ser enfrentado durante um ano. Próximo ano a gente está de novo. Eu desligo do mundo real. Eu vou em busca do mundo espiritual. Então é um momento que não toca telefone, é um momento que eu posso orar, eu posso agradecer, eu posso pedir. Então é um momento só de oração e de entrega.